Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso pré-jogo, ao aquecimento desta nona rodada do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você o seu like pra você deixar aquele joinha, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante pro nosso conteúdo chegar a outros amigos que gostam de futebol e querem conhecer ainda mais o nosso canal Flash Score. Se inscreva, dá aquela moral e já manda aqui o seu placar, aquele famoso palpite para Atlético Paranaense e Flamengo porque é o nosso jogo agora, esse pré-jogo vai ser daqueles porque estou ao lado de Edu Gerarque. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu tenho ouvido muito uma hashtag, segue o líder e vamos falar dele daqui a pouco. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem sim. Realmente grandes jogos aí no final de semana, clássicos, enfim, jogos muito interessantes que vamos discutir a partir de agora, começando aí com essa partida interessante em Curitiba, entre dois rubro-negros. E dois rubro-negros vivendo momentos diferentes na tabela, porque o Atlético começou bem, depois derrapou no campeonato, voltou e se recuperou. O Flamengo vem numa boa toada de vitórias, humilhou o seu principal rival 6x1, que foi o Vasco, venceu o Grêmio na última quinta-feira e agora vai buscar fora de casa uma performance que o torcedor espera. Por quê? Está sem vários titulares. O Flamengo está muito desfalcado por conta da Copa América, que vai começar. O que esperar desse jogo aí, Edu? O que você traz de informações para a gente? É, exatamente. A primeira coisa é até uma tela exatamente sobre isso, né, sobre os desfalques do Flamengo. O Atlético Paranaense também tem desfalques, né, inclusive no gol, né, o Bento, que está servindo a seleção brasileira lá nos Estados Unidos por causa da Copa América e tem o Canóbio também no Uruguai. Agora, do lado do Flamengo, a lista é grande. Tem o Vínia, né, que está no Uruguai, junto com o Varela, o Nico de la Cruz e o De Arrascaeta, ou seja, os quatro uruguaios do Flamengo estão na seleção e o chileno também, o Eric Pulgar. Mas é interessante, você lembrou bem, né, no último meio de semana, o Flamengo ganhou uma certa tranquilidade, viu, podemos dizer assim, do Grêmio já com esses desfalques. Então, parece que o Tite já está conseguindo aí arrumar soluções aí nesse, principalmente no meio campo, né, o Flamengo perdeu muita gente, o Nico de la Cruz, por exemplo, vem jogando, vem jogando muito bem. O De Arrascaeta também é outro que é muito importante, né, para colocar aquelas bolas ali na medida para o Pedro, principalmente fazer os gols. Então, nesse primeiro jogo, pelo menos aí, já com os desfalques aí da, com os desfalques mais aparentes, se vamos dizer assim, da Copa América, né, esses jogadores já tinham saído na semana passada, o Flamengo conseguiu ir bem. Então, vamos ver se, mesmo jogando fora de casa, né, o Flamengo consegue aí continuar na ponta da tabela, consegue continuar somando pontos. E do lado do time da casa, do lado do Furacão, como você também bem lembrou, Fábio, o Cuca tem esse problema aí, né, o Atlético Paranaense deu uma oscilada aí, né, nos últimos jogos, nas últimas semanas, teve aquele fiasco na Copa Sul-Americana, enfim, vamos ver como que é um teste gigante, né, para a equipe do Furacão, para a equipe do Atlético Paranaense, os dois rubro-negros, né, que há alguns anos, inclusive, já decidiram a Libertadores. É verdade, é verdade, bem pouco tempo, já decidiram, inclusive, Copa do Brasil e o Flamengo levando a melhor nelas todas. Mas existem outros problemas que o Tite ganhou, né, ninguém quer ganhar um problema, mas o Tite acabou tendo contra o Grêmio, que foi a saída do Everton Cebolinha, já não tinha o Alan, né, a gente falou de problemas nas seleções. Jogadores machucados, o Ayrton Lucas é dúvida também, o Léo Pereira jogou improvisado na lateral esquerda. Realmente, o Tite, por mais que tenha um elenco qualificado, você perder seis, sete titulares, porque a conta é essa, né, Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, o Vinha eu não vou considerar, porque o Ayrton Lucas é o titular, mas vamos lá, o Ayrton Lucas titular machucado, o Alan machucado ou o Pulgar, aí um ou outro que joga normalmente um ou outro, então você está falando de meio time, cinco titulares e mais reserva, né, perdeu o Ayrton Lucas, perde o Matias Vinha, aí, amigos, também não é fácil, por isso que ele acaba tendo que improvisar e vai ao mercado agora, porque vai abrir a janela dia 10, buscar reforço para essas posições em que ele já viu que precisa também recompor o elenco, né? Não, exatamente, né, o Flamengo que eu considero é o melhor, o principal elenco, o mais robusto, né, elenco do Brasil, agora chegou a hora de mostrar que é realmente o melhor elenco do Brasil, mas sem dúvida alguma, o Flamengo que tem uma vida financeira saudável, né, pode também reforçar ainda mais a sua equipe aí no meio da temporada, né, agora quando vai abrir a janela, como você também bem lembrou. E lembrando, Fábio, temos até uma segunda tela aí sobre esse jogo, né, que o Flamengo tem se dado bem em Curitiba, principalmente aí em jogos do campeonato brasileiro, nessa nossa série aí, tem também jogos da Copa do Brasil, né, Flamengo e Atlético Paranaense têm se encontrado também com frequência nos últimos anos na Copa do Brasil, o Flamengo tem levado sempre a melhor, tem também a final da Libertadores aí, mas você vê, a gente vai lá para trás para ver a última vitória do Atlético Paranaense foi lá em 21, né, contra o Flamengo 1x0, só jogando em Curitiba. Eu estou olhando aqui os números completos FlashScore no nosso site, que aliás convido você a acessar em flashscore.com.br, é um duelo bem equilibrado, né, porque se a gente olhar são 78 jogos na história, 32 vitórias do Fla, 18 empates e 28 do Atlético Paranaense. O problema, e eu sempre lembro isso aí conversando com amigos rubro-negros, falam assim, olha, quando o Flamengo vai a Curitiba, onde vai ser o jogo nesse domingo, e que a galera vai acompanhar também aqui a nossa transmissão FlashScore, a partir das 4 da tarde, o Daniel Kaiser vai arrebentar nesse jogo, o Atlético Paranaense e o Flamengo, os números jogam contra o Flamengo. O Atlético Paranaense, enquanto mandante, vou pegar o total de jogos, tá? Seis derrotas do Furacão, 14 empates e 20 vitórias. Não é fácil vencer o Furacão lá. E pelo brasileiro, são 19 vitórias do Atlético contra duas apenas do Flamengo. É aquele jogo que o torcedor fala assim, Hum, Curitiba, não é uma boa para o Flamengo, hein? É, exatamente, né, como você disse, são jogos sempre complicados, sempre difíceis. Na verdade, eu falei 21, mas tem uma vitória em 23, né, que o Atlético Paranaense, dia 7 de maio, ganhou 2x1 do Flamengo também e também ganhou em 22. São mais jogos de mata-mata que o Flamengo tem levado a melhor. Não, sem dúvida, né, o Atlético Paranaense, o Furacão, sabe muito bem jogar em casa, né, a torcida tá sempre ali acompanhando, né, a Arena da Baixada é um estádio todo peculiar, também tem grama sintética, ou seja, jogar lá é muito complicado, realmente a pressão, né, que a torcida faz principalmente, é muito complicada, é muito... Tem outros times também que têm muitas dificuldades de jogar lá, mas, sem dúvida, a vida não vai ser fácil do Flamengo, vai ser um jogo e tanto no domingo à tarde aí, esse choque de rubro-negros, Fábio. É, e a gente vai também acompanhar, o Edu, e é bom o torcedor ficar ligado, dois centroavantes que vivem em bom momento, né, o Mastriani, que veio da América Mineiro e ganhou a chance como titular diante do Criciúma, fez dois gols, e do outro lado, o Pedro, né, que dispensa apresentações, o atacante Pedro, que, claro, não vai ter a companhia do Cebolinha, porque ele é um cara importante, mas o Mastriani hoje é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de gols do Pedro e do Luiz Araújo, porque esse cara foi importante contra o Grêmio, ele decidiu, botou duas bolas na casinha e garantiu três pontos, hein? É, os dois, né, o Mastriani também foi importantíssimo na virada, né, o Criciúma, o jogo foi em Curitiba, o Criciúma saiu na frente, né, o Furacão virou, o Mastriani fez gols também, assim como o Luiz Araújo, não, o primeiro gol do Luiz Araújo no Maracana contra o Grêmio foi uma pintura, realmente, né, uma obra de arte, joga demais, o Luiz Araújo bate muito bem na bola, né, e ali pelo lado direito, vindo na diagonal e tal, tem feito boas partidas, né, tem feito muitos gols, tem sido muito importante aí nesse time do Tite, sem dúvida são, você lembrou bem, termos individuais aí, são dois nomes interessantíssimos aí para a gente acompanhar na partida. Então, tenho certeza que o Daniel Kaiser, que vai narrar o jogo para nós, no nosso site em flashscore.com.br, no nosso aplicativo, com certeza, já está pronto aquecendo para narrar muitos gols. Edu, um grande abraço, ótimas transmissões para o nosso time Flashscore, e até a próxima, hein? Valeu, Fabião, até a próxima. Valeu, gente, olha, não esquecem, deixa o seu like, comenta e compartilha sempre o nosso conteúdo Flashscore, e se inscreve no nosso canal. Tchau!